Música Música Cover de Vencedores por Cristo Música Deus, somente Deus Criou o mundo E o que negra O ser que pode Respirar Existe pra mostrar A glória Do Senhor Deus, somente Deus Os seus estéril Pode revelar A travessia de animais se houvesse aqui Pode haver Em qualquer momento pode aparecer Até mesmo o que pode aparecer Só lá atrás Tinha um onço só lá atrás Só lá no onço forte Deus, somente Deus Vamos colocar de olho na estrada Para a onça não pegar nós Deve ser mansinha, né? Música 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 Olha que linda paisagem Olha que linda paisagem aqui, gente Que linda Música 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 A 13 quilômetros A 13 quilômetros Que é a que a gente veio Para a outra estrada Vamos sair lá Já saiu 27 quilômetros Para a frente de Chaporã Que beleza A gente mudou uns quilômetros a mais Fez uns desvios Talvez aquela parapara Lá Aquelas paradas, né? Música 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 Ele deu uma olhada Para botar ele Para perder a conexão Para botar tudo Música Música Olha os moezinhos passando Do lado ali Olha lá Olhe Volta aqui na estrada Música 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 Oscar Bressoni Sentido Marília Dentro da graça de Deus Compartados por Deus Música 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 olha a árvore caindo, tá caindo a pula caindo um galho de outra árvore e atrás tem uma árvore caindo um galho soltando galho tá chorando galho tá chorando galho tá chorando galho parece que é o chão o ser que pode respirar existe pra mostrar agora olha pra cá tá cheio de verde cheio de árvores Deus quem será contra nós na palavra de Deus Romanos 831 é o melhor que Deus Deus pode entrar Deus somente é Deus Deus somente Deus 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 333 333 olha que lindo esse gato esse gato aqui ó essa planta está escondendo os gatos que coisa olha quanto gato vocês vão ver agora vocês vão ver vocês vão ver escondeu do meu gato rodovinho pavimentação irregular olha aqui ó via com defeito via com defeito olha olha aquela torre ali está marcando 10 para 10 10 para 1 sei lá olha ali ó essa torre aqui eu vou ver eu vou ver eu vou ver eu vou ver se entrar né mas é na cidade vai né amor na cidade na cidade pega estamos sem internet aqui sem serviço nem claro nem vivo nem claro nem vivo tudo escuro e morto na internet não pega aqui oi nem claro nem vivo não é cuidado seu motorista cuidado quando os animais são vésperes pode atravessar na tua frente eu acho que nenhuma que avisou na sua frente né amor é seus colegas já viram cobra né já viram cobra passando é difícil passar não tem ó mas do lado da esquerda aqui não tem cerca não tem nada a gente deve estar aqui né porque pra ela de lugar também esse lado aqui é fazenda são fazendas seguras olha os gado lá na frente ó olha esse canetão aqui também ó uau olha lá mais os gado lá olha a vegetação né amor que lindo né e o que nem há o ser que pode respirar bastante verde bastante verde aqui é realmente o interior do Brasil né o estado de São Paulo pelo menos cada estado tem seu interior sim somente Deus os seus mistérios pode revelar o seu signo quem jamais tinha conheceu pois Deus somente é Deus os gado tem até pedrinha de asfalto no carro né aliás os pneus olha aqui ó que a voz da criação se erga para dar não só vem da Deus não 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 nem só vem da מה que tem combustível um no não 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 A gente tem que pegar o endereço certo, vou deixar chegar lá para a gente, ó. A internet volta, o serviço volta. Isso aí o põe lá, hein? Sai até do lado, do lado. Para um pouquinho, para um pouquinho, né? Ela deu um ponto de diferença, né? A gente conhece lá na Rua Tau. Quando eles falam um ponto de referência sem tédio, parece que facilita, né? Ah, meu Deus Santo adorna. Onde está descindo a cultura lá embaixo. Onde está descendo a cultura lá embaixo, a gente tem que ver a cultura lá embaixo. A gente tem que ver a cultura lá embaixo. Os buracos negou do lado todo, né? O risco de atropelamento de animais. Só tem que ver a cultura. Outra curva aqui, que é... Os bichinhos, né? Os bichinhos passam aqui. É. Passa-nos daí para cá, não doos nós nada. Não tem guarda-feira aqui do lado. G1 G2 G8 G9 G11 12 é o seu морde a calcuração o que não o que não é um dia 24 de laço na calcuração o que não é um dia 24 de laço o que não é um dia 24 de laço é um dia 24 de laço Uma chave. Obra da P.S.P. 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 Olhem as obras aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui que vai virar. Olha a máquina de que vai virar. Olha aqui. Conta quantas obras. Marília. Conta as obras. Marília. Portando ali. Continuando aqui com Deus. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. A continuação se erga para dar louvor somente a Deus. A continuação se erga para dar louvor somente a Deus. O que vai virar. O que vai virar?